Tá, vamos brigar por aqui. Se bem que você achasse uma superfície reta para mim... Não tem, mas essa é a maior que tem. Eu concordo! Estou em cima! Sim! Bloody Whiskas! Bloody Whiskas! Outro! Embalou no vaso, eu imagino mal, bro. Sim, é uma luta! Mexa! Estou em cima! Estou forte! Mais escuro, sim! Pronto, pronto! Desculpa! Eu sou o melhor! Desculpa, tudo bem... Não 페ia! Clã, avança! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Fala! Brandt! Tais! Zinco! Warplock! Detailers! Doomflaia! Stevan! Storm Vermilion! Warplock! Zinco! 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 Estão fugindo? Só que a arma deles é maior? Zinco! 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 As palavras são importantes, não você acha? Pega o seu de cuidadoso Verdade Pronto Os deuses do caos não conseguem destruir uma floresta no jogo Que tá brincando comigo, né cara? No melhor dos cenários possíveis Era pra ter uma animação do Scarbridge arrancando uma árvore no chão E dando uma capa Nos caras do exército Coisa assim, tá ligado? Tornando o cenário O cenário de batalha muito mais interessante Eita Nathos, boa noite Eu sou um grande poderoso guerreiro Você... Hum, não quero não Cara, meu dia começou bem estressante Acordei aqui em casa 9 da manhã com uma vizinha aqui que veio fazer barraco em casa Foi reclamado daquele... Sabe aqueles bloquinho de... Bloquinho de vidro translúcido? Pra entregar luz Não dá pra ver nada do outro lado Aí acordei com uma pessoa vindo aqui fazer barraco Ah, vocês estão invadindo a minha privacidade Que não sei o que, não pode colocar isso Que não sei o que Mas é pessoa zero com vontade de conversar De vir ver como é que é a parte da casa Não dá pra ver nada, sabe? Muito estresse, velho Por isso que eu odeio fazer obra Pô, machucaram de novo o meu engenheiro É casa Hummm Lunetas de visão dimensional Implantando as lentes de pedra dimensional nos olhos da Artilharia... Da depolação da artilharia Aumenta muito a habilidade deles de ver os seus alvos E também produz episódios de psicose Mas são scaven, então quem se importa Alcança mais 30% para... Morteiro do vento putrido Pois é, velho Ainda rola, pra você ver Tem vizinho que... Detalhe, a gente tinha perguntado pro dono da casa Que é um casal, né? A gente tinha perguntado pro dono da casa Tinha problema de colocar Pode colocar de boa, sei que não dá pro outro lado Aí sei lá, porque a esposa dele resolveu... Mas essa questão de sentar e resolver, né? Acho que não dá nada, né? Eu fui até pesquisar juridicialmente se eu podia colocar o bloquinho E eu vi que não tem problema nenhum Que é só pra entregar a luz Não dá pra ver nada do outro lado, né? Então... Não é nada de má fé, isso com certeza Mas sei lá, né? Não confio muito na Constituição, não Não confio muito na Constituição, não Não confio muito na Constituição Não confio muito na Constituição Então, é que aqui tem um problema aí Que é aquele negócio de construir a menos de um metro, né? A janela não poderia, no caso Fala que não pode ser nenhuma superfície Que você consiga ver o outro lado Aí eu pesquisei pra caralho E eu vi que esse bloco translúcido É permitido Porque justamente não dá pra ver o outro lado É só entregar a luz Eu tô todo embaçado, né? Eu tô todo embaçado, né? Eu tenho que lutar aqui 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 Se fosse uma avaliação Então, o segundo que está na Constituição Se for a menos de um metro do terreno do vizinho Não pode Não pode É, cara Coisas da Constituição assim Que... Você lê que você nem acredita É tipo um negócio de autodefesa Que você tem que esperar o cara te bater Ou fazer uma coisa para... Quase te matar Pra você poder se defender O que eu tenho que fazer é que isso está chegando. Tem uma caixa! Não! Eu matei aquele revista! Eu, eu, eu ligo! Qualquer coisa teria que assinar meus advogados, né, velho? Mestre Engenheiro! Eu, eu! É, tudo da Constituição praticamente é isso, né? É toda a margem de interpretação, velho. Ah, algumas pessoas entendem que pode, outras pessoas entendem que não pode. Mas aí, é aí que mora o perigo, né, velho? Ah, então, pelo que eu estava vendo, também varia muito de prefeitura a prefeitura. Esse tipo de situação. Aí eu não sei o que a prefeitura daqui vai falar, né? Tem como saber. Fora que, meu, o negócio está feito lá, essa janelinha, faz três semanas já. E aí, ninguém tinha falado nada. Porque, obviamente, como eu falei, a gente foi lá falar com o vizinho, e falou, não, faz aí de boa, não tem problema. E aí, tá três semanas já que tá feito lá. Aí, do nada, esse sábado, a pessoa veio gritando aqui em casa, velho. Como se a gente tivesse cometido um crime, né? Não dá pra ver nada da casa dela. Aí eu fiquei puto, velho. Não sei se eu não xinguei ninguém, né, porque eu sou sangue frio. Aí eu fiquei puto, velho. Aí eu fiquei puto, velho. Mas eu gravei até um videozinho, tá? Se você tem ideia, eu fui lá e gravei um video do bagulho. Mostrando que não dá pra ver nada do outro lado, lá do terreno deles. Pra caso alguém pergunte. Porque eu chamei pra eles virem aqui olhar e ela tava esquentadinha e acabou nem querendo, né? Ela pensou difícil de lidar, velho, aparentemente. Esse é o pior tipo, eu não sei nem sentar pra conversar, né? Pega, pega, pega. Não ouviu! Não, aí né... Foi isso. Meu sábado começou nesse nível. Mas depois deu tudo certo no sábado, o resto do sábado. Mas o ponto permanecer em aberto e me estressando ainda. Não pode deixar. Se precisar vou chamar mesmo. Liga, liga! Tchau, tchau. O que é isso? Não, obviamente, se a pessoa não quer conversar, eles vão chamar ninguém, na verdade. A pessoa chega gritando para tentar resolver uma situação que não é nada demais. Você já sabe que vai ser difícil. Quer dizer que ela chegou aqui e parecia que ela está escondendo um crime na casa dela. E eu sei lá, virei testemunha desse crime. E eu sei lá, virei testemunha desse crime. E eu sei lá, virei testemunha. Virei testemunha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu vou ter que ir lá molhar o pelinho, né? Faz parte Onde está o meu raquete? O próximo turno de invasão do caso vai chegar ai, velho O que eu me lembro é que eu coloquei tudo no máximo Vamos ver o que mudou, porque agora eles colocaram outra... Uma outra barrinha de dificuldade da invasão Quero ver como é que está agora Eu acho que vou ter que tirar a câmera da frente também Porque o velho vai ter que falar alguma coisa ai, né? Provavelmente Elfos chegando em peso azar Pensa Aran Amém. Onde? Na sua busca por bloodshed. Devotos dos deuses do caos. Dispostos a trazer a destruição em nome dos poderes destruidores. E ainda assim, mais guerreiros se juntam em algum ponto focal nos desertos do caos. Um nexus de poder, um chamariz de poder, que transcende as revalerinhas mesquinhas, fazendo com que eles se juntem numa horda imensa. A perdição se aproxima e a única força está na esperança que será encontrada. A perdição se aproxima. Sim, tem dragões que estão compridos no Warhammer. Mas veio só daqui? Vem daqui também, né? Não? Acho que é só na... deixa eu tirar fogo pra ver. Acho que é só na outro estágio. Vamos ver como está o resto do mundo, só por curiosidade. Nesse estágio só vai nascer um monte de herói do caos pra espalhar corrupção nas terras. Mas até que nem nasceu muito, é que depois vai vir mais, né? Aí, quando começa outra invasão aqui o negócio fica sério. Mas talvez eu nem derrote a invasão, é mais só pra dar uma chacoalhada no mundo aí. Não é meu problema. Não é meu problema, é jogando de Skaver e lidar com o caos. Parece que eu estou longe pra um caralho de onde eles estão. Como assim não causar danos, Thanatos? Não entendi essa parte aí. Não entendi essa parte aí. Poxa! As facções aí dos caras voltou aqui, mano? Que isso, cara? Os cultos do nada tomaram conta aqui da região, velho. Os caras simplesmente tomaram uma cidade, foda-se. Mas não, mas não. Mas não, mas não. A primeira coisa. Mas não, não. Ah, entendi. É. Segundo ela, ela diz que ele vai pra lá, né? Então, vamos ver. Eu pretendo resolver a conversa antes porque eu quero apetar a dor de cabeça, né? Vou explicar como é que tá aí, igual eu fiz no vídeo. Eu sei que provavelmente seria a causa ganha se ela processasse... Se eu tivesse que me defender, mas... Não quero dar esse stress aqui pros meus pais também, né? É um negócio que eu que dei ideia de fazer também. Então... Se der pra resolver na conversa, resolvo e já era. Não tenho paciência, velho. É, a pessoa quer te proibir até de ver o sol. Esse é o nível de algumas pessoas, infelizmente. Nem o sol mais tem direito a... A enxergar. O Carlson quer até ser meu amigo, velho. Sim. Ah, minha noiva também, ainda bem que ela não tava em casa, eu contei pra ela, ela falou alguma coisa, nossa se eu tivesse aí eu ia bater na noiva, meu, não ia ajudar muita coisa, só é pior a situação, ainda bem que você não tava. Não resolve né, levantar a voz também com ela, essa discussão de quem grita mais, leva a nada isso daí. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Ahm, trajes de pedra dimensional. Metais amarrados com uma estranha substância verde brilhante na vanguarda do clã Virtkin são encantados como nunca antes. Mais 200% de munição para os ratalhadas, ratos de choque, praga tempestuosa e mais 20 armaduras para eles, todos exércitos. Atenção! Por último, vou pegar a regeneração para os globardeiros aqui. Zap, zap! Zap, zap! Ahm, jogador de noite. Ahm, os maiores dos santos. É Ocaria do Ocidente Erro! Depois, mestre Nós estamos falando, sim, sim Não, não é para nós O que é isso? Eu não vou nem prolongar essa campanha aqui, porque já estamos no modo Easy Mode, explorando todas as unidades. Eu só vou pegar aquela cidade ali e essa daqui, e já vou estar com uma encerrada aí. E também essas duas aqui de cima, né? Eu não vou atravessar um mundo para matar o exército do Arkham mesmo. Pelo menos de onde essa campanha? Se eu estivesse jogando com uma facção da Ordem, talvez. Mas queime, cara. No mundo quando destruído, eles pegam os pedaços depois. Não vai se importar muito com isso, não. Aí eu posso começar a campanha do Império logo, logo. Vamos atacar esse jovem aqui. É dali que veio a vontade de usar quando eu vi a primeira vez. Caralho, o Din usa essa arma, vou tentar usar. Realmente o Din estava correto, que é muito legal de usar, velho. Não tem nem como. Mano, esse exército aqui tem meus amiguinhos Cybors, que vão ajudar. Lembra desse bicho aqui, Tanatos? Não sei se vai entrar ali no RPG. E aí? E aí? Não sei se vai entrar. Eu posso manter o seu corpo. Eu concordo. É bom. Tchau! Tchau! Tem um grande contra-scaven que ele basicamente conta muito sobre a índole deles. Imagina que tinha dois scavens andando numa floresta. Dois scavens exatamente iguais assim. E aí, esses dois scavens do nada eles encontram um minotauro. E esse minotauro, ele tá com muita fome, então ele vai comer os scavens. E aí os dois scavens começam a correr. E aí um scaven vira pro outro e fala A gente nunca vai conseguir fugir dele, ele é mais rápido que a gente. Aí o cara, eu sei, eu só preciso ser mais rápido que você. Então essa é mais ou menos a índole dos scavens. Eles fazem de tudo pra sobreviver e pra ganhar ganho pessoal. Esse é o de eles. E aí no caso do universo de Warhammer, você tem vários clãs de scavens. Com atividades que eles são focadas diferente. No caso do meu aqui é desenvolvimento de armas químicas. E tem... Dentro desses diversos clãs, você tem quatro clãs maiores. E tem que conseguir dar ordem pros menores. Ele tem um negócio chamado Grande Conselho dos Treze. São treze cadeiras de treze clãs diferentes. Na verdade, é, doze clãs diferentes e a última cadeira, ela é reservada pro Deus Deus, que é o Rato de Fogo. E aí dentro dessas doze cadeiras, tem quatro clãs grandes e oito clãs pequenos. E aí dentro das reuniões. E aí dentro das reuniões. E aí dentro das reuniões... ...mais normalmente os clãs grandes que bandam em público. E aí dentro das reuniões... Sim, sim! Estou aqui! Estou aqui! Corriente! A gente está em um lugar de um lugar de um lugar. Estou aqui! Estou aqui! Faltou! 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 Escreve-se! Enfimado atua à volta! Vem, Dutty! Vem, Dutty! Vem, Dutty! Gugando, Gugando! Enfimado! Enfimado! Só um atirou, eu falo. Aqui ó, pela portinha, é só arremessar a pedra. Não precisa entrar não, não precisa entrar não amigo. Não precisa entrar não. É só arremessar a pedra. Não precisa entrar não. É só arremessar a pedra. 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 Não precisa entrar não. É só arremessar a pedra. 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 É só arremessar, mas não precisa entrar na pedra. É só arremessar a pedra. É só arremessar a pedra. É só arremessar a pedra. Ainda tem invocação bicho Ainda não, 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 não O que é isso? O que? 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 O! E com isso a minha missão que��ue que passou estará finalizada da melhor forma possível. Todas as vidas da Lúcia exterminada, e os skavens domina-o aqui no clã apenas nosso. É o tormento, exatamente. Ready, steady, doo! Vorlónx Ordens! Sim! Vá-fai-a-trava! Sim, sim! Vá-fai-a-trava! Vá-fai-a-trava! Vá-fai-ology, no! Vá-fai-a-trava! Vá-ock-est, hós experienced! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.